Antônio, ontem eu fiquei muito satisfeito quando soube que os vinhos, todos os vinhos do grupo Vega Sicília usam as próprias levaduras. Eu sou um pouco aficionado por isso, porque tenho consciência de que são nas leveduras da própria uva que está o sotaque e a personalidade, o acento do vinho. Queria que você falasse um pouquinho disso e se hoje o grupo caminha para um rumo biológico. Bom, eu acho que isso é muito representativo da filosofia do grupo, de usar as próprias levaduras. Eu acho que nós seguramente somos uma coisa intermedia entre ecológicos e biodinâmicos. Nós creemos fundamentalmente na natureza e no cuidado da planta de forma natural. Vega Sicília não faz nenhum tratamento com a planta artificial, salvo, lógicamente, as possíveis curas médicas que necessite uma viña em um momento determinado, não uma cepa em concreto. Mas, ainda assim, os tratamentos são o mais suave possível. Essa filosofia se trata de manter em todos os aspectos da viña e em todos os aspectos da bodega. Lógicamente, nós creemos que temos uma materia prima extraordinária e é assim. Eu acho que a uva que temos em Vega Sicília é de uma qualidade excelente. E creemos, portanto, que quanto menos interferamos nós, como mão do homem, na elaboração do vinho, melhor. Ou seja, realmente, nós dizemos muitas vezes que nós só podemos fastidiar o vinho. Ou seja, um vinho que chega com uma materia prima tan extraordinária, o melhor é deixar que siga seu curso de forma natural. E que nós realmente modulemos muito essa forma de interferir. Tenga usted em conta que o vinho para nós parte em um 90% ou 95% da materia prima, da uva. E depois há um 5% ou 10% que é um componente de coisas onde estão as facilidades, é a dizer, a nave que nós temos para fazer vinho, a nave de criança, tudo o que é um pouco os recursos materiais. Em segundo lugar estaria o know-how, a forma de fazer vinho que leva sendo em Vega Sicília a mesma desde praticamente o princípio. O equipo técnico, a equipe de pessoas que leva fazendo vinho em Vega Sicília, alguns desde hace 30 ou 40 anos que também é o mesmo. E depois está a mão do enólogo. Por isso, muitas vezes, quando a gente pergunta se tem mudado de enólogo há pouco, isto é muito importante, eu sempre digo que, sem menospreciar o trabalho técnico, obviamente, que é importante, seguramente, Vega Sicília seja a bodega onde menos importante é o trabalho do enólogo, porque há uma série de componentes que funcionam já como uma maquinaria engrasada. Fundamentalmente, e o mais importante, a grande cabecera dessa maquinaria é a uva, a materia prima, que realmente limita muito o trabalho do homem. Con o qual, para nós, tudo o que seja natural, nos funciona perfectamente. Parabéns, muito obrigado.